E olha, a gente vai trazendo aqui a informação do que eu trouxe agora há pouco com relação ao venezuelano que foi atropelado quando estava voltando do trabalho. Essas imagens são imagens muito fortes e eu volto agora com o Douglas Fernandes que vai trazer detalhes desse caso. Douglas. O Andrés Hernandes, de 64 anos, ele sofreu esse acidente há 41 dias ali na Avenida Consolação, Fred. Ele ficou internado durante todo esse tempo, passou uma parte na UTI, foi levado para a enfermaria, passou por duas cirurgias, mas infelizmente hoje não resistiu a esses ferimentos e acabou morrendo. No dia do acidente, o motociclista que teria supostamente atropelado essa vítima, não prestou socorro e fugiu do local. Hoje que a família conseguiu registrar o boletim de ocorrência. E eu converso com a Gredis, que é a sobrinha do senhor Andrés, e vai conversar com a gente hoje porque teve essa parte burocrática, porque a polícia ainda não conseguiu iniciar as investigações porque o boletim não tinha sido ainda confeccionado por vocês, né? Vocês não teriam procurado ainda a delegacia de trânsito. Boa noite. Boa noite. A gente não conseguiu fazer desde o primeiro momento porque o hospital falou que precisava o laudo inteiro desde o dia que ele entrou até o dia que ele saía do hospital. Aí, quando a gente ligou para a polícia de trânsito, eles falaram a mesma coisa, né? Que a gente precisava ter um laudo de toda a ocorrência que apresentou ele, né? A cirurgia, a internação da UTI, todas essas coisas. Aí, a gente não conseguiu mesmo. Então, hoje, que foi que ele virou no óbito, foi que o pessoal de serviço social falou para mim, né? Que eu poderia fazer tudo, tudo certo para dar com a pessoa que fez esse atropelamento e para a gente saber como é que vai fazer para a causa do traslado do meu tio para lá para a Venezuela. Eu estou vendo aqui que você está se emocionando bastante. Você e ele eram bastante unidos, né? Porque, se eu não me engano, só os dois moravam aqui, né? É, eu moro aqui com meus filhos e ele. Só que ele estava morando sozinho agora e ele estava trabalhando por sua própria conta, entendeu? Aí, mas a gente toda, toda na vida, toda na vida junto, entendeu? E só estava aqui um ano e cinco meses? Ele estava um ano e cinco meses que completou ontem. Ele completou ontem um ano e cinco meses. E como foi para você, porque você é uma pessoa bastante simples, humilde, acompanhar todo esse sofrimento do seu tio, que parece que você, inclusive, ia para o hospital a pé, né? Para poder dar assistência a ele, né? A pé e com minha filha, porque eu tenho uma filha de cinco anos e a gente ficava toda vez, até meia-noite, em vez que ficava a noite toda lá no hospital. E iria trabalhar, logo voltava de novo para o hospital e assim. Sempre eu fiquei com minha filha dentro do hospital, sempre. A ação desse motociclista, de fugir do local, não prestar assistência, que sentimento que vocês têm? Nossa, que seja Deus, viu? Que seja Deus, porque nem o Andrés, nem ninguém merece, viu? Ninguém. Ele, por exemplo, sendo humano, ele tinha que parar e dar um jeito, né? Ajudar a pessoa. Mas porque ele tem família, ele tem mãe, tem pai, ele sei lá, mas ele tem que ter um sentimento de parar e falar, oi, o que aconteceu? Eu vou ajudar a senhora. E agora? Ele virou a óbito, quem paga a vida da pessoa? Ninguém. O senhor Andrés veio para cá cheio de sonhos. Cheio. E ele estava muito agradecido com o Brasil e Goiânia. A gente gosta muito dessa cidade aqui. A gente tem oportunidade de estudo, de trabalho, de morar tranquilo, de ter uma vivência em paz, sabe? Porque meu país está ruim demais. Meu país está horrível. Não dá para viver lá. E ele estava aqui tranquilo, feliz. Feliz, trabalhando. Ele gostava de trabalhar. Ele trabalhava em um senhaleiro, vendendo pipoca, água, entendeu? E aquele horário era o horário que ele já estava se preparando para ir embora? Estava. Ele já havia terminado e estava cruzando a avenida para ir embora para a sua casa. O desejo da família é que ele seja levado para a Venezuela. Mas vocês ainda não sabem como vão fazer isso? Não, porque a gente não tem possibilidade, a gente não tem como fazer isso aí. A gente precisa mesmo ajuda. Precisa mesmo ajuda para levar ele para o seu país, porque ele não pode ficar aqui. A gente saiu de lá com o sonho de ficar melhor, né? Aí, como é que a gente vai ficar aqui? Não tem como. E sou eu. Eu nada mais aqui. A minha família toda está lá. Então, a gente precisa levar ele para o meu país, para a Venezuela. Obrigado por enquanto pela atenção. Vou chamar aqui o Mário Eduardo, ele que é o gerente aqui do Instituto Médico Legal e vai conversar com a gente. Como é que fica essa situação para a liberação do corpo? Por ser um estrangeiro, é mais complicado esse processo? Boa noite. Boa noite a todos. Então, o processo, na verdade, é exatamente o mesmo de um brasileiro, né? O primeiro passo é a gente identificar. A gente faz a identificação científica ou por papiloscopia, ou por informação odontolegal, ou por DNA. A família já trouxe uma identidade que tem, digital, para a gente fazer o confronto. E a equipe de papiloscopia está trabalhando em cima dessa digital. Assim que a gente fizer o confronto e conseguir identificar de maneira científica, a gente segue os próximos passos para liberar o corpo. Ele, nesse acidente, ficou bastante machucado. Teve, inclusive, coágulo na cabeça, quebrou a perna. Já é possível dizer a causa da morte dele, realmente? Então, a gente já fez a necrópsia e o médico está trabalhando em cima do corpo. E a gente, quando tiver a resposta da causa da morte, a gente vai liberar o laudo. Até para a gente entender, nesse caso, como é um estrangeiro, a família com desejo de levá-lo para a Venezuela. Tem uma documentação especial? É um trabalho mais burocrático? Nesse espaço de tempo, o corpo pode ficar aqui no Instituto Médico Legal, aguardando o traslado? Vai guardar aqui até sair esse traslado. A gente guarda, até porque a família já está envolvida no processo. A gente tem familiares já trabalhando para a liberação desse corpo. Muitas vezes a gente solicita o apoio da embaixada ou do consulado para apoiar nesses casos. Mas como ela está com documento, o processo é mais fácil. Uma vez identificado, o corpo pode ser liberado. E aí, liberado daqui, precisa fazer um traslado para o país dela. A gente não faz esse traslado. Tem que ser via funerária, alguma funerária contratada. Geralmente, o consulado apoia nisso aí. Isso que eu estava perguntando, porque essa informação eu juro que eu não sabia. Então, vocês também ajudam nesse processo de comunicar à embaixada para que o corpo seja levado para o país de origem. Muitas vezes a gente entra em contato com a embaixada para a gente se apoiar. A gente ajuda daqui, eles ajudam de lá. A gente vai tentando organizar o processo até liberar esse corpo. A gente só não faz o serviço de traslado. Tem que ser uma funerária, uma empresa que faça esse tipo de traslado para poder iniciar o processo. Muito obrigado aqui pelas informações. O Fred, inclusive agora, a polícia já começa então essas investigações formalmente a partir da denúncia que foi feita pela sobrinha dessa vítima. E a gente espera que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Exatamente. Douglas, muito obrigado. Agradeço também aos nossos entrevistados. É um momento de muita dor, né? Porque a gente pensa aí a situação que essa família está vivendo agora. A polícia começa oficialmente essas investigações para tentar localizar quem seria então esse motociclista que acabou causando essa tragédia. Eu confio na polícia. Logo, logo eu tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer tudo isso aqui. Obrigado, Douglas. O Douglas volta conosco daqui a pouco dentro da programação.